Estamos de volta, 7h13, na cidade de Timóteo. A estrutura de uma empresa de Lava Jato desabou e atingiu um carro de passeio. Um grande susto para muita gente. Vamos saber esse caso, os detalhes desse caso com o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Um susto grande que esse motorista levou nesta sexta-feira. Imagine você está transitando com o seu veículo pelas ruas da cidade, decide levar o veículo para um Lava Jato para dar uma limpeza, talvez rápida ou completa, para aproveitar o final de semana já com a charanga limpinha, não é, Saulo? E aí chega no Lava Jato, para com o veículo e acaba que a estrutura do local acaba caindo por cima do carro. Esse caso foi registrado nesta sexta-feira em Timóteo, no Vale do Aço. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse Lava Jato fica na Avenida Monsenhor Rafael, no bairro Timirim. O motorista do veículo havia parado o carro no estabelecimento e momentos depois, parte da estrutura acabou caindo por cima do veículo. O peso da estrutura e também o impacto da batida foram tão fortes, né, que parte do veículo acabou sendo esmagada. Inclusive, essa estrutura chegou perto ali do local onde fica o motorista. Felizmente, segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações de feridos neste incidente. As causas da queda da estrutura ainda serão apuradas. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.